Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 22. Bons estudos! Hoje, eu vou fazer a manutenção aqui na bicicleta do meu afilhado. Ele não queria que eu trouxesse a máquina aqui para a oficina, mas eu achei que já estava na hora de uma preventiva. Assim como eu também acho que já está na hora da nossa teleaula de hoje começar. Na teleaula de hoje, você vai conhecer vários tipos de eixos e ver como deve ser o manuseio deles. Você vai ver que existem vários tipos de correntes. E você também vai aprender como fazer a manutenção preventiva das correntes. Se a gente pensar bem, vamos chegar à seguinte conclusão. A maioria das máquinas precisa de manutenção preventiva. As máquinas e os seus elementos também. Por isso, na teleaula de hoje, nós vamos ver como é a manutenção preventiva de alguns elementos de máquinas. Ô, Tito! Oi! Olha só quantos elementos de máquina a gente tem aqui. Tudo novinho, uma beleza, rapaz. É verdade, Caio, mas a gente só vai usar se precisar trocar. Afinal, isso aqui é uma manutenção preventiva, né? Os eixos, Caio, são elementos de máquinas muito importantes. Eles fazem o trabalho de articulação entre os elementos da máquina. Os eixos também podem transmitir potência, produzir força através de movimentos de rotação. Exatamente. Agora a gente vai ver do que os eixos são feitos. Existem eixos que são construídos em aço, com baixo ou médio teor de carbono. Também existem eixos que são construídos com aços liga. Os eixos com aços liga são muito resistentes. E os eixos com médio teor de carbono precisam de um tratamento térmico superficial para proteger a superfície quando há um contato direto com as buchas, os rolamentos e os materiais de vedação. Isso já faz parte da manutenção preventiva deles. Existem vários tipos de eixos. Vamos ver agora como são os eixos maciços. Os eixos maciços têm a seção transversal circular e maciça. Alguns eixos possuem degraus. Esses degraus servem de apoio para o ajuste das peças montadas neles. As extremidades dos eixos são chanfradas e isso evita a rebarba. As arestas internas são arredondadas para impedir a concentração de esforços localizados no eixo. Lá em cima, naquele avião que acaba de passar, tem um outro tipo de eixo, o eixo vazado. Os eixos vazados são mais resistentes aos esforços de torção e flexão. São ideais para os motores de avião porque não são pesados, apesar de serem bem resistentes. As bicicletas também têm eixos. Não são eixos tão resistentes quanto os eixos dos aviões, mas o princípio é sempre o mesmo, nos automóveis, nas motocicletas e em outros veículos. Esse eixo aqui também é bastante forte e resistente. É um eixo cônico. Nele se encaixam os componentes que tenham furos cônicos. O furo cônico do componente deve ser fixado no eixo cônico com uma porca. Para que não aconteça nenhuma rotação relativa do eixo, é preciso usar uma chaveta. Olha só, Tito, esse aqui é o eixo roscado. Ele possui roscas para prender outros componentes, formando assim um conjunto com mais elementos. Exatamente, esse aqui, dá uma olhada, ele tem várias ranhuras longitudinais em torno de sua circunferência. Esse aqui é o eixo ranhurado e ele serve para transmitir muita força para as máquinas ou elementos que necessitam de grandes esforços. E olha só, Tito, os sulcos dessa peça se encaixam direitinho nas ranhuras desse eixo. Olha só. E agora, vamos ver o último tipo de eixo. Ainda falta falar do eixo flexível. Vamos ver como ele é por dentro. Os eixos flexíveis têm uma série de camadas de arame de aço. Eles são enrolados alternadamente, em sentidos opostos e depois apertados com muita força. Essas camadas são protegidas por um tubo flexível. A união do eixo com o motor é feita com essa abraçadeira especial e com a rosca. Desmontar um eixo parece uma coisa simples e fácil, mas precisamos tomar uma série de cuidados. Vamos aproveitar e perguntar ao técnico em manutenção como é que se deve fazer. E então, quais são os cuidados? Em primeiro lugar, a gente deve tirar todos os elementos de fixação do eixo. São os anéis elásticos, os parafusos, os pinos cônicos, os pinos de posicionamentos e as chavetas. Se na face do eixo tem um furo com rosca, fica mais fácil. Afinal, neste furo nós colocamos um dispositivo que ajuda a retirada do eixo. E assim fica mais fácil. E o martelo não ajuda? Não, o martelo atrapalha. Quer dizer, nunca podemos bater com o martelo na face do eixo. As pancadas podem produzir um tipo de dano no furo de centro ou nas bordas. E isso pode danificar o eixo ou dificultar na hora da montagem. Neste caso aqui, não consegui desmontar o eixo de jeito nenhum. Aí, tive que usar o martelo. Nesses casos, é fundamental usar um metal macio como cobre, para proteger o eixo das batidas. E depois de tirar os eixos das máquinas, nós devemos sempre guardá-los em lugares adequados. Isso é para evitar danos ou imperamentos, ainda mais quando o eixo for muito comprido. E depois de aprender como desmontar, nós precisamos aprender a montar. Tudo isso é feito sempre com atenção, limpeza e organização. Atenção, limpeza e organização estão sempre juntos no nosso trabalho. Em primeiro lugar, a limpeza total e geral do conjunto e do eixo. Isso evita o desgaste por abrasão. Exatamente. A gente também tem que olhar se o eixo não tem nenhum arranhão. Assim ele pode funcionar direito e não prejudicar o mancal. A gente também tem que ver se ele não apresenta nenhum tipo de rebarba. Aí sim, a gente usa o paquímetro ou o micrômetro, para ver se as tolerâncias das medidas do eixo estão certas. E não podemos esquecer de pré-lubrificar todas as peças, para que elas não se danifiquem. Até que o conjunto seja todo lubrificado, já pronto para o trabalho. E na colocação dos retentores, é preciso todo cuidado, para que não haja desgaste do eixo e não aconteçam vazamentos dos lubrificantes. E por falar em trabalho da máquina, faltou a gente ver uma coisa muito importante. Os eixos podem quebrar por sobrecarga ou por fadiga. Sobrecarga é quando submetemos um eixo a um trabalho superior à sua capacidade de resistência. Um eixo de carro, por exemplo, não pode transportar um caminhão. E a fadiga é o cansaço mesmo. Acontece quando um eixo é usado por muito tempo. Além da quebra por sobrecarga ou fadiga, também pode acontecer o desgaste dos eixos. Os eixos se desgastam por vários motivos. Quando o rolamento engripa, quando o óleo lubrificante está contaminado, quando os eixos árvores, acionados por correias, recebem excesso de tensão nessas correias. Também quando o superaquecimento faz com que o eixo perca a dureza. E por último, pela falta de lubrificantes. Agora, nós vamos ver como é que são as correntes. As correntes são elementos de máquinas que servem para transmitir movimentos e potência em locais que as engrenagens e correias não podem ser usados. Existem vários tipos de correntes. Vamos conhecer algumas. Essa corrente de bicicleta aqui é um tipo de corrente de roletes. As correntes de roletes podem ter roletes equidistantes ou então roletes gêmeos, como é o caso dessa aqui. As correntes de roletes são usadas em transmissões que não precisam de rotações muito altas, como o da bicicleta mesmo. Agora vamos dar uma olhada na corrente de dentes. Esta aqui é uma corrente de dentes. Ela é usada para transmissões de altas rotações. Ela pode aguentar rotações bem maiores do que as correntes de roletes. Essa aqui é uma corrente de elos livres. Ela é uma corrente muito especial. Ela é usada em esteiras transportadoras. Mas as correntes de elos livres só podem ser usadas quando o esforço for pequeno. Essa aqui, Caio. Essa é uma corrente comum. Ela também é chamada de corrente de cadeias de elos. A corrente comum tem elos que são formados de vergalhões redondos soldados entre si. Elas são usadas para suspensão de cargas pesadas. Vamos ver agora como são os defeitos que as correntes podem ter. As correntes podem apresentar defeitos por causa de uma especificação, uma escolha que não seja correta, uma instalação mal feita ou a falta de manutenção. Tudo isso acaba causando os defeitos das correntes. Os dentes da engrenagem dessa bicicleta estavam cheios de sujeirinhas grudadas. É por isso que a corrente estava começando a querer desencaixar. Essa manutenção preventiva está sendo muito boa mesmo. Vamos aproveitar e ver mais uns exemplos de defeitos de correntes e suas causas. O problema desta corrente foi o superaquecimento. O superaquecimento acontece quando há excesso de velocidade, quando a lubrificação está errada ou se tem algum atrito contra obstruções ou paredes. E se os pinos estão caindo da corrente, é porque eles estão mal instalados ou têm muita vibração. E por último, temos que cuidar para que os dentes das rodas não quebrem, nem com choques violentos, velocidade excessiva, lubrificação mal feita ou corrosão. Para fazer a manutenção de correntes, é sempre muito bom lubrificá-las bem com óleo. Também é bom invertê-las de vez em quando. É, e não podemos usar elos novos no meio de elos velhos. E nem usar uma corrente nova com rodas velhas. Exatamente. A limpeza da corrente é feita com querosene. Depois de enxugá-la, a gente mergulha ela em óleo e deixa escorrer o excesso. A gente deve armazenar a corrente coberta com uma camada de graxa e embrulhada em papel. E lembrar de medir de vez em quando o passo, o desgaste das rodas e revisar o alinhamento. Falando em revisão, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem vários tipos de eixos. Você viu como deve ser a montagem e a desmontagem dos eixos. Você conheceu vários tipos de correntes e suas aplicações. E por último, você viu como deve ser feita a manutenção das correntes. Pronto! Acabei a manutenção da bicicleta. E acabou também mais uma teleaula de manutenção. E para fazer a manutenção dos nossos conhecimentos, você já sabe. É só estudar e fazer os exercícios. Bons estudos e até a próxima! E até a próxima! Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.